Quando ele escuta essa moda, dobra a força, porque é do Mato Grosso do Sul Eu sou o sol Quem gosta de cutihano, que nem é nóis, nego, ripio, até a sobra da botina Uma salva de palmas, tudo em ordem, tudo em ordem Diz-me uma salva de palmas, como ele tá morado? O velho é o Tamir com dores, com tanto de herói, de guerreiro, hein? Ele é batalhador, um dos grandes talentos do campeonato Já foi campeão nacional para a Copa Fazendo da batidinha, no nosso mizeiro Agora o mal de peiteira, é o plantel da Copa do Juninho A Copa de Morada, a Copa das Vidas Gerais É a Copa de Corá, é o cutihano, hein? Em Goianésia, estamos apresentando o Goianésia Rodo Pescibal Aguardando o voto, 37 pontos Se não me engano, o finalzão construindo uma nova história com a sua equipe Marcelo Pedro da Silva, de Jardim Alegre do Paraná Tem gente do Paraná, vai abrir a poteira Viajou na poteira roxa na frente, cuidado Cuidado, abriu ali, classe categoria, olha só, olha só o estilo dele Perfeito, puxou! É Goianésia aí, cadê o grito da garela? É show! Ô, Leozão Prefeito Fazer de portão até qualquer jeito, até os meia boca Faz, faz com essa qualidade, eu quero palmas, comenta, morais Qualidade ímpar, o roteio épico, que vai ficar na história Do roteio do Goiás e também do Brasil E o Brasil muito acompanha através do nosso canal no YouTube Tá aí, ó, vai ser limpenta, dele se avontar cavalo Lá no Balqueta Livre É o plantel da prova Guarada, o Julinho Lá de Morada Nova, nas Minas Gerais Fazendo o trabalho dele Cadenceu no pulo a pulo O caminhão de Paranapuã, uma da essa A meu cumpadre vagão, aos amigos de Paranapuã Ligadinho da transmissão, olha o prefeitão Júlio Pinatti Aos amigos de Paranapuã do interior, golista 87.25 Boa, ó A pegada hoje, e hoje vem os fenômenos Hoje vem Bruno e Marroni Oi, irmão, tá tudo pronto Júlio, 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 Júlio Nossa senhora Bruno e Marroni, abram o ponteiro, viajou Vai embora lá pra outra bolucha Égua dura, égua preta, pesada Puxou ali, é a tropa dos RK Que do Bredor da classe, ele é um grande campeão Agora vem o dois campeões Ela chegou, esse menino foi campeão lá em Patos É campeão da Roseta É o grande João Vitor Jiménez Uma soma de palmas com o Betamorai O líder do campeonato, mas um ano passado incrível Porque é essa, aos amigos lá de Vicente López Que cedeou uma super etapa do Roberto Torres, Capim E pro ano que vem, prefeito Branquinho, presidente Tales Vamos levar a etapa de Putiana aí, ó O Tales tá assistindo, tá ouvindo E olha que passada O jovem talento, campeão de Patos de Minas Campeão de Guaíra, campeão de Monte Brasília Fez a parte dele, uma das maiores até agora 87.50 Aí é Roseta HES, HIF, Vigilância e FL Services Se crente, informou o Laterra e Produtos Orgânicos Trito Capim Já vi a construtora abriu O Nopalain agora informou A classe, a categoria do Felipe Vai ter o Felipe Vai ter ninguém Palmas para ele É de dentro da Clismato No Sul do Sul Dedo pra cima Dedo pra cima Vamos ver Henrique do céu Que cavalo pesado esse pai querido Ali é uma complicada Quando notar Esse aqui vai afrontar o pegadinho A Renda vai subir Ele vai tentando escapar Dos dedos Ele da Renda também Vai pegando na sequência O Espão trazendo na água do arreio E vai crescendo a Renda Vai escapando A bomba rapaz E agora? Mas no último tempo No último fonego Ele consegue os 8 gols Dos Boa Felipe Aguardando o Laterra Muito obrigado Alcarpão A memória Casa de Teimo E é feia E bora Rodrigo Pedro Voz da Badeira Colândia Paulinho Tomou e informou Aê Nelzão Goianese A primeira dama É pra vocês Abre Vai lá Alô Derramado Vai Rodrigo Campeão No ferrinho Olha só A Serra Negadura Cadê Cadê Goianese O grito No pão Que amanhã Tem que mandar Imagem Seguindo Pro Jornal Da TV Que tá fazendo A cobertura Mostrar pra Goiás E o mundo De um rodeio De Goianese Primeiro rodeio Festival É um show É um grande show Henrique Morai E um show Dispor Um show De talentos De Rodrigo Pedro Rosa Dentro Que é pra trás Estaca E vai trazendo Tama Dispora Olha o Serra Negra É o fronteiro Do Juninho Guará A trópola De Morada Lobo Nas Minas Gerais Vai ser A baleada No trilha De um ganho No R4 A maior nota Até agora Ele é o novo líder Gutiano 88 pontos e meio É a consistência O Brasil para E a Roseta Pega É a E aí